Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos com uma missão quase impossível, que é achar pijaminhas iguais para o Natal. Então vou ali numa loja que eu gosto, para ver se eu encontro, tá? E vou mostrar para vocês como é que está um pouquinho nos centros comerciais, nos shoppings, como estão de movimento, tá bom? Isabela está aqui. Olá, oi! Paz, tchau tchau! Pinchê, já. Hoje o dia está lindo, gente. Olha o que céu! Pinchê, já. Pinchê, já. Aqui vai achar, para ela vai achar demais. Pinchê, já. Pessoal, viemos em outra loja porque nós achamos pijaminhas iguais dos três, então vamos olhar aqui em uma loja no outro centro comercial onde tem o supermercado Esse que eu achar eu mostro pra vocês, tá bom? Que menininha tá ali, só quer andar Bom pessoal, acabamos de chegar em casa e sem sucesso Não achamos pijaminhas iguais, até tinha nessa última loja, mas os tamanhos a gente não achou Então o que é que vamos fazer? Porque também a loja, eu nem filmei nessa última loja porque tava cheia e com a Isabela também fica difícil Então o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar pela internet Amazon Prime, pra chegar mais rápido E contar com a sorte, né? Porque eu não gosto de comprar roupa nem sapato pela internet Pelo simples fato que, né? Se não servir é problema Então vou comprar pela internet, vou fazer esse experimento Se der certo, eu mostro aqui pra vocês ainda nesse vídeo, tá bom? No dia seguinte A cara de pau da pessoa Ai, ai, gente, acabamos comprando na loja mesmo Porque pela internet ia chegar só depois do Natal Então pijaminha pra usar no Natal, depois do Natal não serve, né? Então, hoje fizemos um giro, nem filmei porque foi uma coisa rápida E achamos uma loja que tava com os pijaminhos lindos Porém, alguns tamanhos não cabiam na Isabela É difícil achar, né? Pro criancinho assim Então, compramos um modelo que eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa Maridão, tá satisfeito? Eu sei Eu sei Estamos todos satisfeitos E vou mostrar pra vocês Na hora de entrar Agora vamos ali a festecer E fazer um passeio Porque Ontem o Papai Conte Pra quem não sabe, o Ministro da Interna Conte, Giuseppe Conte Vai fechar nós de novo Durante as festividades Vamos ter que ficar em casa Máximo duas pessoas conjuntas Não, vai ser Máximo dois parentes Pessoas, né? Que não habitam na mesma casa Que podem, tipo, fechar ou fechar juntos Porém, né? De família A gente sabe que é mais de duas pessoas que vêm Então, ou seja, não vai ter Natal E 31 em casa O Reveillon também vai ser assim E a Befana Que seria O Dia das Crianças aqui Também vai ser assim Que é dia 6 de Janeiro Vamos fazer o possível Pra ser um Natal feliz Alegre, né? Estão dificultando as coisas Isabela tá ali Bem mocinha, gente Sentando sozinha No banco de trás Mamãe arrumou o cinto Mas ela já tirou Mas tá confortadinha Então é isso Vou mostrar um pouquinho aqui Do movimento Porque justamente Como o povo sabe Assim como nós Que sabemos Que vamos ficar fechados em casa Vamos aproveitar Um pouco de liberdade que ainda temos Por isso que eu acho Por isso que eu acho que não funciona tanto Gente, esse lockdown Funcionaria se fosse tudo fechado De um período inteiro Por exemplo Dois meses em casa Todo mundo Né? Faz um sacrifício e fica Agora fica Uma semana fechada em casa Aí libera um dia Lógico que as pessoas vão aproveitar esse dia E todo mundo vai fazer a sembramento Vai fazer a aglomeração Né? Lógica Tchau 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 Agora em casa Acabamos de chegar Vou mostrar pra vocês O pijaninha que a gente comprou Porque eu acredito que vocês já vão ter visto Já vão ter visto pelas fotos ou pelo vídeo que a gente vai gravar do Natal. Vou também mostrar o preço, para quem tem interesse de saber o preço de coisas aqui. Mas primeiro, fui buscar meu óculos, que ficou pronto. Na verdade, ele já tinha ficado pronto antes. Porém, quando eu fui fazer o ajuste, foram ajustar a armação no meu rosto, perceberam que ela estava um pouco, quase quebrando. Então, eles trocaram. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Então, o óculos está aqui. Vou colocar essa ótica. Ele me custou 185 euros. Mas aqui vem as lentes. Então, é a armação, que foi, se não me engano, 99 euros. Mas as lentes que estavam de promoção. Você comprava uma e eles te davam a outra. Então, o total foi 185 euros de óculos. Que eu comprei um modelo básico, porque é só para usar em casa, para leitura. Então, não precisava ser um óculos de marco ou coisa do gênero. Então, esse é um óculos só para perto. Vocês gostaram, gente? É mentira, é só porque você está ficando velha. Estou ficando velha, realmente. Então, vocês gostaram? Ela é uma armação leve. E eu escolhi esse modelo aqui. Eu nem sei porque você escolhe esse modelo. Mas, de todos os que eu olhei, parece que ficou assim mais basiquinho. Agora estou me achando estranho. Mas, com essa aproveitura, para eu ficar em casa, não vou sair com ele, nem nada. Ele é da marca... Ele é dessa marca, Stink. E um modelo básico. Gostei, achei elegante. Apesar de ser um pouco bruto. É elegante. Ai, amor! Olha a cara dela. Quem é essa mulher de óculos? Quem é? E o pijama? Eu acho que é a coisa mais de roupa. Começo de conversa. Ela, o tamanho menor que tinha era de 4 anos. Então, para a Isabela vai ficar grande. Vamos ter que dar um jeitinho, né? Que lindo. Esse aqui é o para criança. A marca é essa. É uma loja famosa aqui. Acho que não tem no Brasil. E o da Isabela, esse pijaminha completo, foi R$29,95. Porque o preço de criança e adulto é diferente. O de adulto está R$39,95 cada. Então, esse é o meu. Da mamãe. Tá vendo que eles são diferentes? Os ursinhos. A minha calça. E esse é o do papai. Vamos passar a bunda, porque a calça é sempre a mesma. A cara do papai. Então, achei lindo. E gostei também, porque eles são natalícios, né? Porque é de usar no inverno. Mas, dá para usar em outras. Não só no Natal, né? Não é tão... Tipo, eu estava entre esse e o do papai noel. Só que o papai noel é muito natalício. Então, ia ficar demais. Apesar de ser essa a intenção. Mas, esse aqui mais básico, acho que a gente vai usar mais. Né? Bem gostosinho o material. Muito, muito. Cheginho bom. Então, foram essas as comprinhas de hoje. E eu amamei. Total R$109,85. E aqui vem o imposto. 22%. Então... Comprinhas de Natal feitas. Agora, vou finalizar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Com pessoas que vocês sabem que gostam da Itália. Tem curiosidade sobre a Itália. E sobre a vida cotidiana. E... Big beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.